O médico foi preso logo depois de prestar depoimento na Delegacia da Mulher de Goiânia. Fábio Guilherme da Silveira Campos tem 73 anos. Uma das vítimas seria esta mulher que pediu para não ser identificada. Ele me tocou de um jeito que eu não gostei. Me senti horrível naquela hora. Eu senti muito nojo dele. Eu não sabia o que eu fazia. Se, sei lá, se eu falava alguma coisa, eu não soube o que fazer. Eu senti suja, nojenta. Eu senti com ódio de não ter falado nada. Depois que ela contou sobre o suposto abuso para o marido, o homem foi até o posto de saúde onde o ginecologista estava de plantão e agrediu o médico. Você estava preparado, né? Sou eu. A agressão foi no mês passado. Na época, o marido da vítima foi preso em flagrante e solto na audiência de custódia. Eu apenas acreditei na palavra dela e fui lá e fiz o que tinha de ser feito. Depois que o vídeo circulou nas redes sociais, quatro mulheres procuraram a Delegacia para denunciar que também teriam sido abusadas. Outras dez vão prestar depoimento na semana que vem. Não havia sido divulgada nenhuma imagem, nenhum nome do médico, apenas o local onde se deram os fatos lá com o acontecido com o marido daquela vítima. E já naquele mesmo dia, algumas pessoas procuraram já a Delegacia da Mulher, já nos dando o nome, inclusive, do médico. Então, ali naquele momento, a Polícia Civil soube que não seria um fato isolado, né? Que seria uma atuação reiterada mesmo. Há quase 30 anos, em 1994, o médico já tinha sido denunciado pela mesma conduta por outras duas pacientes no Conselho Regional de Medicina. Mas o caso foi arquivado. No caso dele, era uma autoridade científica. Então, ele usava da sua postura de superior, do seu conhecimento médico, para convencê-las que aquela atitude era o correto, era o que deveria acontecer, para ludibriá-las, né? Para que elas aceitassem aquela prática sexual. Então, não tem violência, não tem grave ameaça, tem um endosso da vítima, né? Ali ele faz com que ela entre na narrativa dele, acreditando que aquele é o procedimento. O ginecologista vai responder por violação sexual mediante fraude, que pode dar até seis anos de cadeia por cada caso. Por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina disse que as denúncias são apuradas e correm sob sigilo. Esta mulher, que não quis ser identificada, diz que foi abusada durante o pré-natal do filho caçula, que hoje tem quatro anos. Eu faço tratamento psiquiátrico, porque eu fiquei com nojo de homem, eu tenho nojo de homem. Entendeu? Tem hora que eu vou sair, pode perguntar à minha família que eu vou sair, se chegar alguém perto de mim, eu dou crise, eu dou pânico. As vítimas esperam que o comportamento do médico seja finalmente investigado. Eu cheguei a chamar assistente social, só que eu não tive muita assistência do hospital. Não foi e saiu. Ele podia continuar fazendo isso, e eu continuava fazendo isso. Teve muita gente que chegou para mim falando muita coisa nojenta que ele fez.